...dele, Biel. Deixa na rostra! Aê! Agora, pesada, pesada! Nas costas, bota a mochilinha! Ó, ó, junta as mãos, Biel! Junta as mãos! Tá ganhando! Agora não perde a mão, não! Fica aí! Ó, agarra o pescoço! Fica aí, ó! Junta a mão! Biel, mão pro mão! Mão pro mão! Segura ele! Segura, Biel! Segura! Só não vai no pescoço! Segura! Fica assim! Ó, ó! Estica o teu corpo! Estica o teu corpo que dói nele! Estica o teu corpo! É! Aí, ó! Segura! Mão pro mão, Biel! Bota as tuas mãos junta, Biel! Aê! Fica aí, Biel! Fica aí! Relaxadinho! Fica aí! Estica ele! Estica! Fica nas costas o tempo todo, Biel! Aí tá garantida a vitória! Tá garantido! Segura aí! Mão pro mão! Bota o cadeado! Vai pras costas! Vai pras costas, Biel! Vai pras costas de mão! Tira o braço! Ó! Mão direita pro outro lado do ombro dele! Mão direita pro outro lado! Fecha a guarda! Fecha a guarda! Fecha a guarda! Fecha a guarda lá em cima! Não, Biel! Fecha! Fecha lá em cima, Biel! Lá em cima! Espica o quadril! Fecha os pedaços! Fecha os pedaços, Biel! Fica fechado! Empurra a cara dele, Biel! Raspa eles! O que é isso? O que é isso? Puta o meu chão na sua boca. Segura aí. Puta o meu chão na sua boca. Achei o chão na sua cabeça. Poxa. 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 Fecha, fecha, fecha. Trava aí. Trava aí. Segura a cabeça dele. Tu pode parar. Break through the legs. Break through the legs. There you go. Keep it up. Push, push, push. There you go. Push back. Keep pushing. Don't let him close it. Don't let him close that guard. Don't let him close it. Come on, Gabriel. Come on, Gabriel. I get excited. To the floor. Hook the arm. Come on, Gabriel. Come on, Gabriel. Segura, Gabriel. Bota o fake na cara dele. Não, não. Quadril baixo. Quadril baixo. 50 segundos, Biel. 50 segundos. Se é campeão. Bora. Good job. Bridge, bridge. Vamos pra ele que vai ser campeão. 20 segundos. 20 segundos, Biel. Vai considerar o jogo de novo. Bora, bora, bora. Hold the one-armin. Put the other. Put the other. Put the other. Put the other. Put the other behind me. Put the other behind me. Keep going. Keep going. Keep going. Hey, push out. Go out his butt. Keep it up. Roll it, roll. Roll it, roll it. Pass it. Pass it. Pass it. Stand up. Break this guard. Obrigado, boa trabalho! Boa para o guarda! Boa para o guarda ainda! Bom trabalho Gabriel! Bom trabalho! Boa para o guarda! Beleza!